Hoje no mercado mobile a gente tem vários jogos no estilo de MMORPG de baixa qualidade. Tem vários jogos chineses, vários jogos que tentam copiar, alguns jogos que já deram certo nos computadores, mas são poucas as experiências que trazem realmente um jogo de ótima qualidade para o segmento MMORPG e um deles que promete isso é Warhammer Odyssey. Ele não tem data de lançamento ainda, mas está sendo desenvolvido para trazer todo o mundo, todo o universo gigantesco de Warhammer para os celulares. Eles pretendem fazer um jogo baseado em MMORPG de PC, um jogo que não vai ter autoplay, apesar de que muitos jogadores de MMORPG de celular gostam de autoplay, que o personagem fica lá jogando sozinho, você fica meio que assistindo, mas a produtora disse que isso não combina com uma ação tradicional de MMORPG. Outra coisa que eles falaram é que vão se basear no PvE, ou seja, o jogo, o combate, contra personagens de inteligência artificial, ou seja, não contra os jogadores reais. É possível que em alguma atualização chegue o PvP, porque eles falaram que os jogos que eles mais estão se baseando é no Ultimo Online, olha só, o jogo que eu mais joguei de MMORPG da vida, e foi um divisor de águas nesse segmento, foi um dos primeiros e um dos jogos sensacionais que existem até hoje, inclusive. E também, além do Ultimo Online, eles se basearam em EverQuest, então é possível que tenha o PvP mais pra frente, e eles estão fazendo um investimento a longo prazo, pra que esse jogo dure bastante e tenha sempre coisas novas pra você fazer. Achou interessante? Então, só esperar pelo anúncio de Warhammer Odyssey, pra Android e iOS. E essas imagens que tá vendo aí, é apenas uma cinematic antiga do universo Warhammer, mas as únicas imagens que a gente tem mesmo do Warhammer Odyssey é essa, que mostra o cenário, apenas uma imagem ilustrativa aí de cenário, e essa outra que dá uma noção pra gente qual que deve ser o estilo de gameplay do Warhammer Odyssey. Ou não também, é só uma imagem ilustrativa que tá no site deles. Game over.